E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? O Brasil tem uma vantagem muito grande porque uma das fontes que tá sendo olhada é o hidrogênio verde. E o Brasil tá bem posicionado pra ser um grande mercado fornecedor de hidrogênio verde para um continente que precisa desse tipo de combustível de grande escala, que não é pra abastecer carro, mas é pra mover trens, fábricas, etc. E o Brasil teria tudo pra ser um grande produtor disso. Então, tem a necessidade pra isso e a guerra acelera a necessidade disso acontecer. Ou seja, teoricamente a gente concluiria que essa vantagem de recursos naturais que a Rússia tem pode morrer. Mas, por outro lado, você tem uma China precisando de energia e tem a Rússia do lado com energia barata. Até esse salto tecnológico acontecer e esse hidrogênio verde se tornar uma matriz energética viável, a Rússia tem pra quem vender. Então, eu não descartaria os russos assim tão facilmente. Mas, claro, os russos já não são uma potência econômica e já não eram faz tempo. Mas eles são uma potência militar e eles têm capacidade de causar estrago. Principalmente quanto mais eles perderem influência em áreas convencionais de poder, que é econômica, diplomática, só vai sobrar pra eles a área mais agressiva e problemática de todos, que é usar uma bomba atômica. E é isso que a gente não pode deixar chegar nesse momento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a total derrocada russa, porque ela é um problema pro mundo, um problema de instabilidade, seja porque a reação interna do que vai acontecer ali dentro pode ser ruim, ou porque o nível de instabilidade que vai causar é muito catastrófico. Quando as pessoas falam assim, ah, o Brasil vai virar Venezuela. A minha resposta é, não, o Brasil é gigante, não tem como a gente virar Venezuela. Tá bom, e a Rússia? Ela não é bem a Venezuela, mas um colapso total da Rússia é um problema pro mundo. Em várias frentes. Tipo, quem fica com as bombas atômicas? O que acontece com refugiados? Quem que vai tomar o poder? Vai ser um monte de senhores de guerra, um monte de gangues. Parte disso já acontece com os oligarcas, com o capitalismo corrupto russo. Mas isso pode chegar num nível muito extremo. A gente acha que o Brasil é corrupto é porque as pessoas não entendem o que é a Rússia. Se você olha todos os rancos de corrupção internacional, os russos são os países mais corruptos do mundo. Imagina isso ainda pior. Ainda em anarquia total, em desordem total, em colapso total. Mas você vê uma possibilidade disso acontecer? Porque, por exemplo, agora a gente viu uma... Não agora, né? Isso tá acontecendo ao longo dos meses. Quando a gente gravou aquele podcast antes da Rússia invadir a Ucrânia, inclusive aquele podcast, você precisa saber, Roque, ele ficou entre 1% mais ouvido e compartilhado do mundo. Jura? É, e o Spotify comentou um agafo ao me comunicar isso. Porque numa retrospectiva, né? Falou, olha, Bruno, esse teu podcast aqui foi muito bem. Algo de maravilhoso aconteceu. E não, era guerra, né? Também eles botaram sua mensagem lá. Mas ele foi muito ouvido. Aquilo foi antes da invasão. Aí o Putin vai e invade. Foi muito antes e tipo... Foi 10 dias antes, mais ou menos. Eu ainda cravei, falei, vai invadir. Foi uns 10 dias antes. E aí, na verdade, foi antes, foi uns 20 dias, a gente publicou depois, ele não foi ao vivo. Aí foi publicado uns 10 dias antes. Ah, por isso. Mas, depois dessa invasão, muita gente falou, olha, a Ucrânia vai cair. Ele vai chegar em Kiev e simplesmente, né? Vai capturar os elentes, que vai matar os elentes, que vai acabar a guerra. E, na verdade, a Rússia chegou muito próxima de dominar Kiev, depois ela foi repelida e agora os ucranianos estão recuperando parte das terras que haviam perdido. E na Rússia está acontecendo um fenômeno interessante, né? De bilionários caindo de janelas. Aquilo que você falou, ah, o cara começa a matar quem está próximo dele com medo de perder o poder. Porque a Revolução não vai ser o povo que vai tirar ele do poder. É sempre imatível. Mas, simplesmente, essa segunda camada vê o povo meio insatisfeito e fala, tem clima para isso. E aí o Putin, paranoico, já começa a matar esses caras antes que o clima surja. O que você acha que pode acontecer lá? Você acha que dá para o Putin cair, por exemplo? Do nada, né? Como acontece nesses regimes mais centralizados e por isso que você vê esse risco de, nossa, de piorar ainda mais a situação? Dá. Eu acho que para o Putin se manter no poder, ele vai abrir espaço para mais corrupção. Tem que ceder, né? Isso. E aí o ceder é ceder na base da violência, é ceder na base do suborno, de abocanhar mais coisas do Estado. Então, ele vai se juntando com gente que está disposta a defendê-lo, mas que são pessoas mais sujas, entendeu? O jogo está ficando mais agressivo. Porque, assim, o Putin antes da guerra estava muito mais consolidado do que hoje. Eu não estou dizendo que ele corre o risco de cair, mas ele está fragmentando o país mais do que a gente tinha antes. E essa é uma situação pós-queda dele, suponha que isso aconteça, mais caótica. Porque você vai precisar de um outro líder muito forte para trazer alguma ordem para casa. Para botar todo mundo ali, sabe? Tipo, botar todo mundo de volta dentro da sua casinha, porque está todo mundo fazendo o que quer. Você tem grupos hoje dentro da Rússia que são mais radicais ou querem um avanço militar russo mais agressivo do que o Putin está oferecendo. Eles seriam moderados, então, nessa visão de que algo pode acontecer. você já tinha que ter usado uma atômica, você tem que mobilizar o país inteiro, tem que mandar muito mais soldados, tem que mobilizar a indústria do país, tem que fazer tudo para que a gente conquiste a Ucrânia. Por quê? Porque essas pessoas, ele tem que dar voz para essas pessoas para justificar parte do que ele tem que fazer para vencer a guerra. Então, ele está se colocando em uma situação cada vez mais difícil. Se o Putin cair, se for rápido, esses grupos, o país não vai estar tão desordenado, tão bagunçado. Agora, se demorar para ele cair, talvez a bagunça seja muito maior. E aí, a gente vai ver situações de desordem muito grande. A gente não quer ver um país do tamanho da Rússia virar uma Síria, porque ele não vira uma Síria. Ele vai virar um monte de feudo, um monte de região, cada um lutando. É uma Líbia. São países que não conseguem voltar ao normal porque você deu arma para todo mundo, você criou uma situação de anarquia, de salve-se quem puder, onde só a lei do mais forte serve. E como não tem nenhum mais forte que todos, você vai ter vários grupos brigando entre si e cada um vai dominar o que pode. Isso é o total colapso é a falência do Estado russo. Eu acho isso difícil de acontecer, porque, historicamente, os russos, enfim, conseguiram centralizar o poder, mas, quanto mais a situação vai se deteriorando, mais próximo a gente pode estar de viver uma situação dessa se tiver um golpe contra o Putin. Então, esse é o perigo. Acho que o Putin pode cair? Pode. Acho que tem clima hoje para isso acontecer? Ainda não.